No coração do Egito Antigo, emergiu um faraó destinado a se tornar um dos maiores governantes de todos os tempos. Ramesai II, o terceiro faraó da XIX Dinastia, reinou com poder e sabedoria durante um período de prosperidade e expansão do Império Egípcio. Ele foi um líder carismático, um guerreiro destemido e um construtor prolífico, cujo legado perdura até os dias de hoje. Neste vídeo, exploraremos a vida de Ramesai II em detalhes. Caso goste do conteúdo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, assim você contribui para que mais vídeos como esse sejam produzidos. Ramesai II nasceu por volta de 1303 a.C., filho de Sete I e da rainha Atuia. Ele cresceu no seio da família real egípcia, onde recebeu uma educação aprofundada, aprendendo sobre religião, literatura, arte e ciência. Desde cedo, Ramesai II mostrou sinais de sua grandeza. Sua educação incluía treinamento militar e administrativo, preparando-o para liderar o país no futuro. Ele acompanhava seu pai em expedições e campanhas militares, onde aprendeu a arte da guerra e a importância da diplomacia e das alianças. Além disso, ele também foi instruído nas tradições religiosas e culturais do Egito antigo, assimilando o papel dos deuses e da religião na vida diária e na governança do país. Na adolescência, Ramesai começou a assumir responsabilidades mais significativas no governo. Ele se tornou corregente com seu pai, Sete I, assumindo um papel mais proeminente nas decisões políticas e militares do reino. Esta experiência permitiu a Ramesai desenvolver habilidades de liderança e conhecimento prático, que seriam essenciais para seu futuro como faraó. Ramesai também mostrou interesse pela arte, arquitetura e cultura durante sua juventude. Ele apreciava a beleza e a complexidade das criações artísticas do Egito e entendia a importância dos monumentos e templos como símbolos de poder e devoção aos deuses. Essa paixão pela arte e arquitetura ficou evidente em seu reinado posterior, quando ele encomendou e construiu alguns dos monumentos mais impressionantes e duradouros da história egípcia. Após a morte de Sete I, por volta de 1279 a.C., Ramesai II tornou-se faraó do Egito, começando um reinado que duraria mais de seis décadas. O governo de Ramesai II foi marcado por um período de estabilidade interna e expansão externa. Ele promoveu reformas administrativas, melhorando a eficiência do governo e o bem-estar do povo. Ele também é conhecido por sua paixão pela arquitetura e por deixar um legado de monumentos grandiosos. Durante seu reinado, ele ordenou a construção de diversas obras-primas arquitetônicas, como os templos de Luxor e Karnak. Ramesai também foi responsável pela construção do Ramesai I, um complexo de templos e palácios dedicados a ele mesmo e aos deuses do Egito. Uma das realizações mais notáveis de Ramesai II foi a construção da cidade de Pir-Ramesai II, ou Casa de Ramesai. A cidade foi fundada como a nova capital do Egito durante seu reinado e se tornou um importante centro político, econômico e cultural. Pir-Ramesai abrigava palácios, templos e outras estruturas monumentais, muitas das quais foram decoradas com inscrições e relevos que glorificavam o faraó e sua dinastia. Ramesai II também deixou sua marca na Núbia, uma região ao sul do Egito, onde ele construiu vários templos magníficos. Os templos de Abu Simbel são os mais famosos, com duas construções monumentais esculpidas diretamente na montanha, dedicadas a Ramesai e sua esposa Nefertari. Estes templos serviam como um símbolo do poder egípcio na região e uma demonstração do alcance do império. Logo após assumir o trono, Ramesai II enfrentou um desafio significativo em sua fronteira ocidental. Os líbios, que viviam na região conhecida como Líbia atualmente, frequentemente invadiam e saqueavam vilas egípcias. Estes ataques perturbavam a paz e a segurança do reino, e Ramesai II sabia que precisava agir para proteger seu povo e manter a estabilidade de seu império. Ramesai II organizou uma campanha militar para combater os líbios e proteger a fronteira ocidental do Egito. Ele reuniu um grande exército, composto por soldados de infantaria, arqueiros e carros de guerra. A estratégia de Ramesai II era enfrentar os líbios em seu próprio território, enfraquecendo suas forças e desencorajando futuras incursões. O exército egípcio marchou em direção ao oeste, cruzando o deserto e adentrando o território líbio. Ao longo da campanha, Ramesai II enfrentou várias batalhas contra os líbios e seus aliados, que incluíam tribos nômades e guerreiros do deserto. Em cada confronto, Ramesai II demonstrou sua habilidade como estrategista e líder militar, derrotando os líbios e avançando cada vez mais em direção ao seu território. A campanha culminou em uma grande batalha, na qual o exército egípcio, liderado por Ramesai II, enfrentou uma coalizão de forças líbias e seus aliados. A batalha foi intensa e brutal, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. No entanto, a superioridade numérica e tática do exército egípcio prevaleceu e Ramesai II conseguiu derrotar os líbios, infligindo uma derrota devastadora. Com a vitória na batalha decisiva, Ramesai II conseguiu estabelecer uma fronteira mais segura e protegida entre o Egito e a Líbia. Ele também garantiu a lealdade de tribos locais e estabeleceu guarnições militares ao longo da fronteira para evitar futuros ataques líbios. A campanha contra os líbios foi um exemplo de sucesso da habilidade de Ramesai II em lidar com ameaças externas e proteger a segurança e a estabilidade de seu império. A primeira campanha contra os líbios foi um passo crucial no estabelecimento de Ramesai II como um líder forte e capaz. Ele demonstrou sua habilidade como estrategista e guerreiro e garantiu a proteção de seu povo e seu território. A campanha também serviu para reafirmar o poder e a autoridade do faraó, consolidando seu domínio sobre o Egito e garantindo a lealdade de seu povo. A Núbia, localizada ao sul do Egito, era uma região de grande importância estratégica e econômica. Rica em recursos naturais, especialmente ouro e pedras preciosas, a Núbia também era um ponto de passagem para rotas comerciais que ligavam o Egito ao restante da África. Apesar de já ter sido parcialmente dominada por faraós anteriores, a Núbia ainda apresentava áreas de resistência ao controle egípcio durante o reinado de Ramesai II. Com o objetivo de consolidar o domínio egípcio na Núbia e garantir o acesso aos seus valiosos recursos, Ramesai II organizou uma campanha militar para subjugar as áreas restantes da Núbia, que ainda resistiam ao governo egípcio. A campanha foi cuidadosamente planejada e Ramesai reuniu um grande exército, composto por soldados de infantaria, arqueiros e carros de guerra. A campanha começou com o exército egípcio marchando em direção ao sul, atravessando o deserto e entrando no território núbio. Ramesai II enfrentou várias batalhas contra as forças núbias e seus aliados, que incluíam tribos locais e guerreiros do deserto. A superioridade numérica e tática do exército egípcio prevaleceu na maioria dos confrontos, permitindo que Ramesai II avançasse cada vez mais em direção ao sul. Durante a campanha, Ramesai II também se concentrou em fortalecer a presença egípcia na Núbia, ordenando a construção de fortalezas e templos em pontos estratégicos da região. Estas construções serviam não só como símbolos do poder egípcio, mas também como centros administrativos e militares para controlar a população local e proteger as rotas comerciais. Após meses de combates e avanços, Ramesai conseguiu subjugar a resistência à Núbia e estabelecer um controle efetivo sobre a região. Ele nomeou governadores e oficiais egípcios para administrar a Núbia e assegurar a lealdade da população local. A campanha na Núbia garantiu ao Egito o acesso aos valiosos recursos naturais da região, bem como o controle de importantes rotas comerciais. A consolidação do domínio egípcio na Núbia garantiu a prosperidade do Egito e fortaleceu a posição de Ramesai II como faraó. A campanha também serviu para reforçar a autoridade de Ramesai II sobre o Império Egípcio, mostrando que ele era capaz de enfrentar desafios e garantir a segurança e a estabilidade de seu império. A Síria, localizada no nordeste do Egito, era uma região de grande importância geopolítica e estratégica. Controlar a Síria significava controlar rotas comerciais vitais e ter acesso a recursos valiosos, como madeira e metais. Além disso, a Síria estava sob a esfera de influência do poderoso Império Itita, que representava uma ameaça à expansão egípcia na região. Com o objetivo de expandir o território egípcio e garantir o controle sobre as rotas comerciais estratégicas, Ramesai planejou uma campanha militar na Síria. Para essa campanha, Ramesai II convocou um grande exército e investiu em inteligência militar, coletando informações sobre o terreno, sobre as forças hititas e sobre as táticas de batalha de seu inimigo. Com seu exército bem preparado, Ramesai II partiu em direção à Síria. A campanha na Síria começou com o exército egípcio avançando em direção ao norte, atravessando a região do Levante e entrando no território Itita. Ramesai enfrentou várias batalhas e cercos a cidades e fortalezas na Síria. Ele utilizou táticas de cerco eficientes, como torres de cerco e arietes, para derrubar as defesas inimigas e capturar cidades-chave. Durante a campanha, Ramesai II também se concentrou em estabelecer uma presença egípcia duradoura na Síria, ordenando a construção de guarnições e templos em pontos estratégicos da região. A campanha culminou na Batalha de Kadesh, uma das batalhas mais importantes do Egito Antigo e um dos eventos mais marcantes do reinado de Ramesai II. A batalha colocou o exército egípcio, liderado pelo próprio Ramesai, contra as forças do Império Itita, comandadas pelo rei Muvatali II. A batalha de Kadesh é notável não apenas por sua escala e intensidade, mas também pelas táticas empregadas, e pelo impacto duradouro que teve sobre a política e a diplomacia no Antigo Oriente Médio. A batalha ocorreu nas proximidades da cidade de Kadesh, localizada no atual Líbano, perto do rio Orontes. Ramesai II buscava capturar a cidade para garantir o controle egípcio sobre a região, enquanto Muvatali pretendia repelir a invasão egípcia e proteger seu império. Ambos os lados mobilizaram grandes exércitos, com milhares de soldados de infantaria, arqueiros e carros de guerra. No entanto, antes do confronto principal, Ramesai foi surpreendido por uma emboscada Itita. Graças à inteligência militar Itita e ao uso de espiões, Muvatali II conseguiu surpreender o exército egípcio, atacando antes que Ramesai estivesse totalmente preparado para a batalha. O ataque Itita inicial causou pânico e confusão entre as tropas egípcias, colocando Ramesai II em uma situação extremamente perigosa. Apesar do ataque surpresa e das adversidades, Ramesai demonstrou habilidade e liderança notáveis, reagrupando suas forças e organizando um contra-ataque eficaz. O faraó liderou pessoalmente suas tropas na batalha, inspirando coragem e determinação em seus soldados. Ao final do dia, as forças Ititas começaram a recuar, incapazes de derrotar completamente o exército egípcio. Embora a batalha de Kadesh tenha sido tecnicamente inconclusiva, com nenhum dos lados alcançando uma vitória decisiva, Ramesai conseguiu evitar uma derrota catastrófica e salvou seu exército da aniquilação. A batalha de Kadesh foi posteriormente celebrada e imortalizada em inscrições e monumentos em todo o Egito. Ramesai exaltou a batalha como uma grande vitória, enfatizando sua bravura e habilidade como líder militar. A batalha também teve um impacto duradouro na política e diplomacia do Antigo Oriente Médio, levando eventualmente ao estabelecimento do Tratado de Kadesh, um dos mais antigos tratados de paz da história, entre Ramesai II e o rei Itita, Atuzilis III. O Tratado de Kadesh, assinado cerca de 15 anos após a batalha, estabeleceu uma paz duradoura entre o Egito e os Ititas, permitindo que ambos os impérios se concentrassem na governança interna e na expansão de suas fronteiras em outras direções. O tratado também abriu caminho para alianças políticas e matrimoniais, como o casamento entre Ramesai II e uma princesa Itita, consolidando ainda mais a paz entre os dois. Ramesai II faleceu por volta de 1213 a.C., aos 90 anos de idade, após um reinado de cerca de 66 anos. Ele foi sucedido por Merneptah, seu décimo terceiro filho. Ramesai foi enterrado no Vale dos Reis, em um elaborado túmulo, que foi saqueado na Antiguidade. O legado de Ramesai II é vasto e duradouro. Ele é lembrado como um dos maiores faraós do Egito Antigo, cujo reinado trouxe estabilidade, prosperidade e expansão territorial. A devoção de Ramesai II à religião e aos deuses também é evidente em suas construções monumentais e no culto ao deus Amon-Ra. Ele trabalhou para fortalecer o clero e garantir adoração aos deuses egípcios em todo o império. Isso reforçou a coesão cultural e religiosa do Egito, criando uma base sólida para o futuro da nação. Durante seu longo reinado, Ramesai II também presenciou um renascimento artístico e cultural no Egito. A arte e a arquitetura alcançaram novos patamares de sofisticação e beleza, e o período é considerado um dos mais prósperos na história egípcia. Sob a liderança de Ramesai II, o Egito tornou-se um centro de conhecimento e cultura, atraindo estudiosos e artistas de várias regiões do mundo antigo. Ramesai II foi, sem dúvida, um dos maiores faraós que já governou o Egito. Sua vida é uma tapeçaria complexa de triunfos, desafios e conquistas que moldaram o curso da história egípcia. Seu reinado é um exemplo notável de liderança e sabedoria, demonstrando a habilidade de um líder em unir seu povo, enfrentar adversários e deixar uma marca indelével no mundo.